Nossa senhora que coisa linda Alves salve rapaziada, mais uma modificação extrema aqui no canal Hoje de polinho com suspensão a ar, então chama a vinheta É chão Nikito? Chão Vamos começar essa brincadeira aqui Você sabe que o que você fez é level hard né Vamos começar falando o ano desse carro É um Polo 2003 2003 galera, se liga É mais um da série né, vocês já sabem qual que é a série? Vocês viram na capa né, certeza Olha o polinho É a frente do 2009 né, já tá com a fomeia do GTI né E o parado mais novo né Vamos dar os detalhes Para colocar do zoinho em zoião para essa frente O que tem que trocar aqui da porta para frente? Os paralamas né, o capô Dois paralamas, capô, para-choque E a mini frente E a mini frente, e os faróis né Isso Da hora E essa gradinha, é difícil achar? Essa colmeinha? É que escolher assim Eu já peguei ele assim já né Ah, você já pegou ele assim Eu peguei ele todo desmontado Eu peguei ele assim, carro de roda Eu peguei ele todo desmontado Entendi Na época eu paguei 8 mil nele Nossa E aí tive que montar suspensão de novo Eu peguei ele abandonado, carro sabe Caramba O meu pegou, comprou ele Mas vamos entender Você comprou ele abandonado, já montado, mas novo É Uh, acabou a luz Quero ver gravar agora Acabou a luz Na chuva Não, aí é sacanagem Na chuva e sem luz ainda Niki, tu deu a luz Vai acabar aqui de novo mano Você tá com sorte hein Ó, na chuva E ainda acabou a luz mano Mas vamos lá Agora não acaba mais Peguei ele desmontado E fui montar Fui montando de alto e pouco né De novo né O que você usa de roda É E pneu É Ola 18 da Vulcano Daimely É Tala 6 Eu uso 165 É 165 Peneu Ah, então a Tala 6 Como não sobra Até que fica mais tranquilo Um pouco de andar né mano Bastante E a suspensão Suspensão a ar É Suspensão a ar Já gostava de suspensão a ar É a primeira experiência Primeira experiência É O que que tá achando? Choco Da hora? Onde você precisa ir Você vai né A vez você vai pra um lugar meio ruim Você não fica preso né Da hora Olha lá galera Tá lindo hein Vamos ver a traseira Que envelope louco né Esse azul é top hein cara Aí galera Encostado no chão O que que você teve que fazer Pra andar nessa altura? Ah, ponta de eixo É Lungarina E Tira a primeira camada né A caixa de roda de trás Pode crer Primeira folha né Isso, primeira folha Vai dar um contraste legal Com a Passat Ali ó O azul com o vermelho Nossa O polinho tá enterrado Hein meu Vamos ver as alturas Como é a altura de rodagem Pra gente ver Olha que lindo galera Lembrando hein Polinho 2003 Polinho 2003 Ele é 1.6 né Ele é 1.6 Pode crer Ele é 2003 E tá com o motor do Polo mais novo também Ah, trocou o motor também? O motor também Trocaram também Trocaram também o motor É sem mentira né É sem mentira né Tá ligado já Então Engole uns dois dedinhos Três atrás Engole os dois dedinhos na frente E isso você anda tranquilo É tranquilo De boa Show de boa Chapeado ou não? Não Não precisa Precisa cara Chapeado Tá faltando tempo Isso Pode crer E tudo alto mano Ele chega a erguer bem? Ele é que bastante Vamos dar uma olhada Tudo alto seu Nikito? Uhum Bom, tudo alto aí No pneu na frente Engolindo o pneu atrás Aí quase na roda Ponta de eixo né Ponta de eixo né E o conforto né Tem uma pontinha de eixo Isso tudo ajuda né mano Hoje em dia evoluiu muito né cara É, você tá doido Agora joga no chão Vamos ver essa traseira tudo Tudo baixo Nossa senhora Que coisa linda Olha a frentinha Dá licença gatão Forrinho de porta Esses bancos ainda são originais? Cara, esses bancos eu não sei Eu acho que é do mais novo hein cara É Se não me engano Tem cara Tem cara ser do mais novo Aqui você fez o que? Cara, aqui a única coisa que eu fiz nele até agora Foi mexer um Só troquei o O volante O volante dele Pode crer Então agora foi só Entendeu? Aqui já era black? Já era black Já bem sim já Caramba, que legal mano E aí ele tem Ar, direção Vidro Regulagem de retrovisor elétrico Tem mas tá desligado Tem que ligar É que tipo assim Quando eu peguei ele O automático me ajudou pouco né Como eu peguei desmontado Ele tinha muita cor para fazer esse carro Entendi Peguei desmontado Aí tô mexendo aos poucos né E o porta-mala? Vamos dar uma olhada? Você não tá querendo me mostrar o porta-mala né mano? Tá mexendo nisso Vamos mostrar? Porque todo o projeto Todo o projeto a galera também sabe que tá em andamento né cara Não tá 100% né Aqui você colocou a suspensão no lugar Mas você tá mexendo ainda pra acertar o som É isso Qual que é a ideia aqui? O que você vai fazer? Colocar o falante no buraco aí? Já tem já na verdade né Mas que como ele era muito pesado A madeirinha é fininha Ela acabou quebrando a madeirinha Ah ela não aguentou Entendi Já vou mexer e fazer de novo Ali ficou tranquilo pra você pegar o step É tranquilo Você tira Tira o banco aqui né Joguei pra frente Dá hora mano Top Vamos pro cofre? Vamos lá Era mais uma que ele não queria mostrar Mas vamos mostrar Porque pô Tá em projeto né mano Ô Nikita Tá em projeto Esse aqui é até legal mostrar também Porque foi trocado né cara Então poxa É bacana Foram trocados os paralamas né Toda essa frente aqui Ela não é original do carro né Aqui você tem o motor Que é do mais novo Você falou Qual que é a diferença mano? Olha ele é flex né Ah entendi A diferença é que ele é flex Mas diferença de potência Não altera em nada Eu acho que não tem diferença não cara Eu já andei num falo de bolinha Você não sentiu Sentiu diferença não Então quer dizer que você é o arregão da família? É isso aí cara Por quê? Qual que é essa história mano? Porque a mulher também anda no carro né Ah A mulher não tá andando Porque a faca As pessoas não demoram Ah tem que ligar o carro Tem que ligar o computador Pra encher Até encher Demora um ano pra sair Então Monta uma fixa Chapeia ele Monta fixa Ela gosta de andar É baixo mesmo Fiz ela né Eu tinha um Corsa Windy né E era do chapeado Era baixo E ela andava Ela acostumou já Não porque é só pegar Bater a chave E sair andando Agora você não tem que estar Entrando Encher E aí a altura que vai andar E não tá chapeado Vixe E pega no pé Quer montar fixa Não monta uma fixa É melhor Não Aí não É comprar outra aí Depois Você vai fazer Ô Nikito E esse Sportline Aqui do lado Ele não é Sportline Você também colocou Aí você tem Sportline Do lado GTI na frente É isso aí Bem traveco Bem Bem daquele jeito E esse Retrovisor também Não é original É do mais novo É do mais novo Cara eu acho Muita coisa pra fazer nele Eu quero mexer nos bancos Colocar couro Fazer um Mexer no porta-mala Mexer aqui na frente Não tem que ser aqui Fazer um motor É achar a piada inteira E pretendo pintar ele inteiro Vai pintar É da cor Dessa cor Dessa cor Desse azul Azul mesmo Ué mas parece que tá tão perfeito Cara Tem algumas coisinhas de paralama Mas é coisa de dia a dia mesmo Ou tipo assim sabe Tirar tudo de novo Remover Dar um grau né Pro baixo E envelopar de novo Ah você vai ver Talvez envelopar de novo É Mesma cor mesmo Porque a cor é Casou com ele né Essa cor é da hora hein mano Essa cor saiu num golfe Que é difícil de ver também Num golfe sapão Não é Isso Saiu um golfe Mais ou menos dessa cor Não me engano Foi um pouco mais escuro Muito legal também Aí você fez o friso Da grade ali branco Isso Aí foi o mesmo Como que você fez aquilo ali É A fita né Você compra a fita Mere certinho Corta É igual a fita do gol quadrado Não Isso É isso mesmo É a fita do É do friso É do friso Do para-choque Do quadrado Isso É verdade Essa cor toda Humediu Olha lá ó Show A vermelha Coloquei um branco né Pra dar uma Pra dar uma Comida com a placa né É Dar uma mudada Essa plaquinha mais nova Você acha que a gente Esqueceu de alguma coisa mano Cara Acho que não esqueceu de nada Então Faz o seguinte Se você quiser agradecer A alguém Falar alguma coisa Pode ficar à vontade Ah Eu queria agradecer a Deus Primeiramente Minha esposa Meu filho Tudo né Tá saindo comigo na loucura Meus amigos Tá saindo comigo também E você também né Obrigado mano Deus abençoe Parabéns pelo carro Obrigado E até acabou a luz né cara Ixi acabou a luz Duas vezes ainda Primeiro vídeo Que acaba Primeira vez Que eu saio pra gravar Uma chuva dessa E é a primeira vez Que acaba a luz No meio da gravação Nossa Eita Essa foi inédita hein galera Acabou a luz No meio da gravação Do polo Espero que vocês tenham gostado Bastante desse carro Que tem Várias alterações aí A tampa traseira Você manteve ainda Do polo mais antigo né Você tem que trocar Trocar a hélice E trocar o para-choque também Trocar o 2014 né Ah é o para-choque também né Continuando Ele mesmo Original Aqui é trocado também Trocado mais novo Pode crer Rapaziada Então esse foi mais um vídeo Pra vocês Já sabe Se você ainda não é inscrito Se inscreve Deixa o like Eu aguardo para o próximo vídeo Tchau 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 Tchau